Bom dia pessoal, hoje 18 de outubro, né, 2023, quarta-feira, eu tô aqui com essa MB710 aqui, ó, na cidade vizinha aqui de onde eu moro, que é Tramandaí, Rio Grande do Sul, né, cidade vizinha aqui em Bé, e daí é o seguinte, ah, eles me chamaram aqui a princípio que esse caminhão tava fazendo muita fumaça, tá, fazendo muita fumaça branca, daí eu vim, o bombista já tinha passado aqui e condenado a bomba, tá, beleza, eu tirei a bomba fora, né, tirei a bomba injetora fora, e tirei a bomba injetora fora, levei a bomba e os bicos, levei pro bombista, ele, ele pegou e fez, eu botei pro lugar e continuou a fumaça, daí o que que eu fiz aqui, assim, eu vou tirar o cabeçote fora pra ver, né, que eu tava desconfiado pelo barulho junto a queimada, de um pistão pro outro, só que ele, olha só aqui, ó, do primeiro pro segundo, ó, beleza, igual aquela 708, lembra que eu fiz um vídeo dela, que também tinha acontecido a mesma coisa, só que aquela, é assim, ó, aconteceu, eles pararam, né, pararam e eu troquei, pá, beleza, só que essa daqui, eles rodaram muito, daí, olha só, o que aconteceu, ó, bem aqui, ó, aí comeu o bloco aqui, ó, comeu de um pistão pro outro, isso aqui não adianta eu botar junto, que com certeza vai, vai estourar de novo, beleza, então, ali, ó, e comeu bastante, ó, agora vamos ver o que, que resolvemos, o cliente vai resolver fazer, beleza, galera, mais um com a graça de Deus.